Galera, eu tenho aqui duas câmeras, uma é o modelo da Intelbras e M3 de R$243,00 e o outro modelo que eu tenho aqui é a câmera da IMO 2C 1080 de R$107,00 as duas imagens apareceu aí para vocês, eu vou falar um pouco aqui sobre esses produtos qual na minha opinião vale mais a pena, levando em consideração o custo do produto qualidade final, aplicativo, usabilidade, entre outros detalhes se você quiser saber mais, fica comigo até no final desse vídeo aqui Olá para vocês que acompanham o canal LG, beleza? Meu nome é Diego Oliveira e galera, eu vou mostrar para vocês aqui dois comentários que eu achei aqui no meu canal, foram respondidos aí um a dois meses atrás o outro também, mais ou menos na data aproximada, vou ler aqui agora o Luiz Gonzaga deixou um comentário seguinte mexo com câmeras há muitos anos, câmera tem que ser Intelbras, essas porcaria de câmeras importadas é perda de tempo eu respondi ele e depois um outro comentário InfoExpress Segurança Eletrônica também deixou um comentário famoso xinguilingo, funciona mas não tem qualidade nos dois comentários eu deixei a minha resposta sobre a opinião que eles colocaram e deixei um joinha também nos comentários dele pessoal nem porque você deixa um comentário aí diferente da minha opinião eu vou excluir seu comentário, eu já excluí muitos comentários aqui no canal mas foi comentário de pessoas me ofendendo ou ofendendo a comunidade comentário este que não vai agregar informação nenhuma, então vou lá, bloqueio a pessoa, excluo o comentário dele mas você pode ficar à vontade para discordar de todas as opiniões que eu coloco aqui em vídeo e tal lembrando aí que eu sou um amador, eu não sou um profissional da área pessoal eu sou apenas um curioso e gosto dessas tecnologias que eu trago aqui para o canal Alegin então fique à vontade para discordar aí das minhas opiniões beleza, a gente tem aqui duas câmeras pois muita gente pede câmeras Intelbras e eu vou explicar agora porque eu não trago as câmeras da Intelbras aqui para o canal já trouxe, se você digitar Intelbras, você vai ver câmeras que eu já trouxe dessa marca mas eu encontrei aqui um modelo bem parecido com a câmera IM3 então resolvi trazer a diferença que é grande em vários aspectos a câmera da Intelbras aí começa pelo valor, ela é R$243 então se eu optar pela câmera aqui do AliExpress, a IMO, ela é menos da metade do valor eu vou deixar o link dessas câmeras na descrição, você pode fazer suas pesquisas aí por conta própria mas essa câmera aqui eu já vou fazer a compra dela pelo seguinte pessoal eu fui pesquisar sobre a câmera da Intelbras, essa mesmo que você está vendo eu vou jogar a imagem dela aí na tela para vocês de lado a mesma imagem está aqui no meu celular, vai aparecer para vocês aí então eu achei grande essa diferença de valor e depois eu fui pesquisar sobre essa câmera da Intelbras aqui a IM3 HD, Full HD, Mibo, a nova geração de câmeras aí da empresa e esse vídeo que eu vou deixar passando aqui no card é um vídeo bastante interessante lá do canal Conexão SFTV o Christian Cruz fez um vídeo interessante sobre essa câmera aqui ele ensina a configurar, porém nesse vídeo que ele passou ele mesmo tem várias dificuldades para conectar a câmera e ele relata isso em vídeo ele chegou a usar aí mais de dois telefones para tentar configurar a câmera e essa câmera da Intelbras no próprio vídeo dá vários problemas e até ele chegar lá no finalzinho e conseguir mostrar a imagem dela se você quiser, o card ficou aí é só ir lá para o vídeo dele e ver tudo que ele mostrou porém eu gosto de pesquisar e aqui no aplicativo da Mibocan, aplicativo oficial da Intelbras ele está com uma nota muito baixa galera está 2,5 de nota o aplicativo e vários comentários aí, o pessoal falando que está dando problema que não está conseguindo conectar existem vários erros aí então o aplicativo, a maior nota dele que é 1 está maior do que a nota 5 então muito mais pessoas tiveram dificuldade ou algum problema de conectar a câmera do que as pessoas que tiveram sucesso você mesmo pode fazer a pesquisa e abre o Mibocan diferente aqui do aplicativo Imolife que é o aplicativo da câmera lá do AliExpress AC2 então a gente tem aqui 16 mil avaliações e a nota do aplicativo é 4.6 então para você aí que tem costume com os equipamentos da Intelbras você aí que está já acostumado com a marca nem sempre o que você conhece vai ser a melhor opção às vezes mesmo você comprando um produto chinês Xing Ling igual o Info Express deixou aí no comentário significa que vai ser a melhor opção então você tem várias possibilidades entre marcas inclusive eu vou mostrar um detalhe aqui para vocês sobre essa câmera aqui da Intelbras Amiibo IM4 também HD câmerazinha parece ser top para caramba aqui o vendedor no mercado livre tem várias vendas dela ele tem mais de 279 venda e ela custa 379 reais com 90 centavos é a câmera mais barata a faixa dela é de 450 até 500 reais eu vi essa mesma câmera porém algo que eu achei estranho foi lá no AliExpress também e o mesmo fabricante da câmera C2 que a gente acabou de mostrar existe a mesma câmera eu não sei se é igual não dá só a gente comprando para saber mas para eu descobrir essa câmera eu peguei uma imagem lá no mercado livre da câmera da Intelbras eu editei essa câmera, fiz alguns recortes, tirei o nome Intelbras renomeei para câmera IP e depois eu fui fazer uma pesquisa no Google o Google oferece uma ferramenta de pesquisa de imagem se você tem alguma imagem que você quer achar parecida com o que você tem é só jogar lá e ele vai fazer a pesquisa para você joguei no Google e apareceu aí vários sites com a câmera exatamente igual novamente a gente tem um produto aqui muito parecido só que com a metade do valor e pasmem lá na loja do aplicativo a nota da Intelbras está péssima quanto a esse tipo de aplicativo aqui quanto ao modelo da câmera eu não sei se eles tem que fazer alguma correção aí no aplicativo algum tipo de atualização para colocar fim aos erros que o pessoal está tendo aí na hora de configurar mas o caso é pessoal que eu fiz uma outra pesquisa de um outro modelo de câmera então achei aí mais uma câmera parecida eu vou mostrar aqui para vocês que é a Amiibo IM5 olha essa câmera aqui ó R$519 foi o valor mais barato que eu achei aqui no mercado livre desse modelo de câmera eu vou mostrar para vocês agora uma câmera muito parecida lá no AliExpress com especificações idênticas aí na questão de qualidade e funcionalidades que é essa câmera aqui com também menos da metade do valor aqui custando R$228,11 e é o mesmo kit então eu posso escolher o kit da Intelbras por R$1.143 com as três câmeras que eu acabei de mostrar ou eu compro no AliExpress por R$538 as três câmeras e com um aplicativo superior um ponto importante que é falar que a empresa Intelbras aqui no Brasil ela dá suporte e garantia nos produtos diferentes aqui no AliExpress que muitas lojas não vai oferecer mais do que 15 dias de garantia porém como eu compro esses produtos aqui para o meu uso ou muitas vezes para apenas fazer vídeo aqui no canal eu levo em consideração as funcionalidades a facilidade de configurar e a qualidade final então o produto aqui da Imo que é fabricado pela Darro pelo menos é o que está escrito aqui na foto me passou confiança e logo mais lendo os comentários na Play Store eu não tive dúvida de qual kit eu vou comprar então eu vou comprar aqui esse kit que eu acabei de mostrar com a diferença de preço aí mais do que o dobro do valor comparado com a Intelbras ela é metade do valor na verdade então eu vou fazer a aquisição aqui dessas três câmeras e você vai ver aí eu fazendo um box desse produto testando as funcionalidades todos os recursos que ela oferece para quem pergunta o link das seis câmeras vai estar aí na descrição vou deixar o link dos vendedores que eu peguei no Mercado Livre e também os três links do AliExpress para você que também quiser adquirir aí produtos de boa qualidade a nota das câmeras que eu acabei de mostrar é 4.6 então é uma nota muito boa para esse tipo de produto tanto lá na Play Store quanto lá no AliExpress a intenção desse vídeo não é denegrir de forma alguma os comentários que eu acabei de postar aqui para vocês verem de forma nenhuma eu quis confrontar aí a opinião deles apenas são opiniões diferentes eu exponho aqui a minha opinião você também pode expor a sua opinião e de forma alguma eu quis também denegrir mais da Intelbras eu apenas fiz comparação de valores aqui logicamente eu como usuário vou preferir aí mil vezes comprar uma câmera chinesa que tem boa qualidade do que pagar aí 3, 4 vezes dependendo até 5 vezes o valor de uma câmera nacional nem sempre dá para optar aí por um produto fabricado ou montado aqui no Brasil eu levei em consideração aqui apenas a nota que os produtos ganhou aí na Play Store e na próprio vendedor aí que está fornecendo os produtos se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal tem vários vídeos mostrando câmeras que eu importo aí da China se você quiser dar uma olhada aí tem câmeras aí de vários modelos eu ensino você a configurar faço comparação de imagens e tudo mais se você gostar considere se inscrever aqui no canal Alijinho se você gostou do vídeo deixa aquele like para eu trazer novos conteúdos relacionados e para você que me acompanhou até aqui muito obrigado valeu e fui Música 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 Música